No dia de hoje, dia da consciência negra, estamos aqui na Casa de Cultura Negra fazendo o lançamento do estudo de saúde da população negra no município de Ouro Preto através de uma premiação que conseguimos por meio da então deputada na época, Áudia Carolina, iremos fazer esse estudo da saúde da população negra. Entendemos que a saúde não é simplesmente a ausência da doença, e sim acesso à educação, à cultura, à dignidade. E através desse estudo, estaremos voltando políticas públicas para a saúde pública da população negra afroindígena no município de Ouro Preto.